E aí jovens, firmeza, começando aqui mais um Far Cry 2 Como está acontecendo aqui, eu estava indo para o ponto de ônibus para fazer a missão para liberar mais armas E eu percebi que tem mais uma safe house aqui do lado, uma casa segura Então eu vou atrás da casa segura, que é aqui do lado mesmo Por um jeito não vai ser tão fácil como eu achava, poderia ser mais simples né, poderia ser bem do lado aqui né Mas o cara vai lá e coloca bem em cima de um morro, ai bicho de ferro Bom, só que eu estou vendo aqui, eu vou ter que dar a volta no morro E vou testar essa Eagle aqui que eu comprei, na última vez eu comprei uma roupa camuflada e essa Eagle A roupa camuflada seria para melhorar minha destruição né, para os caras não me veem tão facilmente E essa Eagle aqui é porque eu estava precisando de uma pistola decente Acho que os outros tiros eu não acertei Cara, será que eu estou... eles me deixaram já morrendo Bom, eu fui dando um tiro só de Eagle para ver se ela matava rápido, mas acho que eu estou errando Cara, com um tiro o cara já meio que caiu Então eu já gostei bastante Já gostei bastante Já ficou ótimo Ah, eu meterei aqui dentro já... Encher a vida ou pegar alguma coisa para encher a vida e nem percebi Beleza Fica foda até, essa safe house ela fica num vulgares assim, que difícil de acesso Ah, por isso que é safe house né, faz até sentido Aí dois tiros o cara já caiu Dois tiros no peito né Ah, eu acho que está valendo essa Eagle Dá para começar a pensar e usar pistola Exatamente isso Pegar o carregamento Liberar uma sniper nova e uma metralhadora grande nova Para tudo que eu estava precisando Uma sniper melhor e uma... Uma rambo melhor né, porque essa rambo que eu tenho aqui é bem... Zulada Ela é boa porque ela tem bala para caramba, mas só que... Difícil de acertar Bom onde eu estou, estou na parte de baixo Provavelmente a gente vai ficar dando uma volta Vamos lá, vamos ver se eu consigo subir por aqui Vou até uma safe house aqui, vou aproveitar e pegar também né Sempre bom Aproveitar e testar mais a pistola Tô impressionando como os caras que desviam de bala cá Vamos dar uns pulindo para o lado e desvia da bala Vamos dar uns pulindo para o lado e desvia da bala Com a safe house eu dou uma entrada só para... Para sair lá As vezes eu acho que eu tenho um problema Nem vou pegar carro, só vou direto para esse acampamento que tem aqui na frente Destruir ele e esperar o comboio voltar porque eu acho que ele vai... Ele sempre passa por aqui Melhor!! Corante! Mirei! Lua! Verde! Lua! Supe! Verde! Ah não, os caras estão aqui, ó O combo já vai passar Ó, talvez eles não percebem Ó, na cabeça só mata de uma Não, não, não 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 O combo passou direto, passou direto rápido pra caramba Já já eles voltam Vou dar uma olhada aqui Destruir só um dos carros do comboio E ficou estrategicamente Um carro aqui Parece que não conseguiu atravessar mesmo Não está vindo Não, 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 não É isso? Vamos lá né, tem que explodir, então eu não vou usar a minha mão Pronto, precisava nem explodir, era só deixar incapacitado Bom, agora eu posso voltar Acho que eu tento um caminho muito ruim Só ir pro ponto de ônibus, voltar lá pra cidade e pegar nova missão Aqui já tem um... Opa, dois já... Uma coisa, agora tem novas armas lá Eu podia fazer até mais outra missão pra liberar mais armas ainda Porque faz tempo que eu não faço missão pra liberar armas Pra quando eu tiver dinheiro em si, pra comprar armas novas Mas eu tenho uma... Uma boa quantidade pra escolher na em si Quando chegar lá eu dou uma olhada no mapa, o lugar mais perto que tem com armas E eu vou pra lá E eu vou pra lá Nossa, muito ruim, caçada com pistola hein Não sei se esse jogo é muito real, é bem real Não consigo acertar nenhuma Bom, perto de um ponto de ônibus Tem aquela ali em cima Eu acho que é onde eu saí, deixa eu... Vou pegar mais uma missão E eu aproveito e vou testando minha Eagle né Que depois eu vou ficar um bom tempo Só fazendo missão... Feste principal Nossa, esse aqui fica muito perto do... Valor de armas, muito bom Que sossegado Nossa, quase... Sério isso? É, acho que não é bem sossegado O lugar é mais fácil de chegar lá né mas É, deixa eu ir Até que se eu ver o cara já começa a atirar de longe Nossa, cara, que roubado, cara Muito roubado ter isso num carro Ou seja, se um cara me atacar com isso aí Quando eu tiver com um carro, eu vou pro saco, basicamente Vamos lá, pega Eita Ah, beleza, dá pra pegar Renovar minhas armas Uma dessa Três sem querer, mas beleza Cadê mais uma Coram nas missões ativadas, morteiro e uma AR A AR é tipo uma metralhadora Eu acho que você é um homem que entende certos arrangimentos de negócios Há um convóio de armas que vem do norte Vai, vai, vai Há um convóio de armas que vem do norte Você não precisa se preocupar com quem ou por que, ok? Você só se preocupa com a espalha Faça isso e eu vou ter algumas novas brilhantes para vender na próxima vez que eu vejo você Muito bem Eu sei uma metralhadora Eu sei uma metralhadora para substituir a minha K que eu uso Deixa eu ver Pô, eles estão vindo pra cá Criu Criu Podia ter pegado os carros dos caras, né? É isso que vocês estão falando Mas eu estou achando como os caras estão perto Cara, tem 15 diamantes aqui perto Quero comprar uma bazuca Uma arma de miralonga mais forte, melhor, né? Essa minha já é boa, né? Mas vamos lá A minha já é sempre bom Só que a missão vai ser rápida Depois eu volto de carro Então dá pra terminar ainda nesse capítulo Tão dando uma volta Tem um safe Uma safe house aqui Tem um lugar alto onde eu posso atacar eles Um mundo prazer Um dia Se torna Pato Se torna Tem um molto Tudo bem O que em cima Pelo menos Tem um As Tome 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 Tem um Hum Tome 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 Bom, os caras já estão vindo para aca Estou com uma posição totalmente privilegiada Nem vou mudar daqui Tem um carro aqui Isso aqui vai ser rápido para a cama Dá para tirar os caras daqui Maravilha Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou não está querendo tequila Cara, já está saindo fumaça só Vai, 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 vai Vai, vai Ah, é nessas horas que eu queria aquela arma que explode de longe Tem que ir lá De carro Só Oh meu deus Vamos lá Para não ver Não destruir agora Agora vou destruir mesmo Caralho Não explodiu Não explodiu Não explodiu Tá vendo os caras Ai Tá vendo os caras Caralho Cara, ele não morreu Cara, ele não morreu Caralho Caralho É horrível de longe Eu parei para matar eles Porque eu estava correndo para o lado errado Vamos lá Beleza Consegui fazer bem rápido até Mesmo tendo esse atraso de tequila Para destruir Agora é só voltar Meu carro já está indo para o saco Meu carro já está indo para o saco Meu carro já está indo para o saco Só vou dar uma passada ali na loja de armas Trocar minhas armas O negócio que eu vou ver Dependendo do que eles me mostrem aqui Eu acho que a arma que eles vão me liberar Ah Puta, agora vai ser uma bazuca fodida Nossa Eu acho que é uma bazuca melhor do que a que estão liberadas Cara, eu acho que vou fazer mais uma Bem-vindo, amigo Eu tenho uma proposta para você hoje Alguma coisa boa para nós Esses diabos de Moldova Eles pensam que podem ir para casa de outro homem E roubar o seu negócio Tem um convóio de armas que vem do sul Você vai derrubá-lo, sim? Sim Em retorno, eu vou fazer uma nova ordinação disponível para você Muito bem Eu amo o seu... Nossa, eu salvei só... Nossa... Olha... Agora sim eu perdi um tempo, hein? Agora sim eu perdi um tempo, hein? Agora sim eu perdi um tempo, hein? Não muito, mas perdi um tempo Não muito, mas perdi Não muito, mas perdi Não muito, mas perdi Os caras andando com lança granada Mas é roleplay, velho Meu Deus Luz 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 Ele está voltado, e apenas em tempo para uma proposta de negócios. Um homem como você precisa de um novo produto para escolher de ele. O meu suplemento está sendo distraído por um competidor. Você saiu este convoy e eu prometo que você tenha o melhor equipamento para escolher de ele. Sim, um paciente. Um ruim, um ruim, que eu estou acumulando armas que eu posso pegar, mas eu não estou acumulando diamantes. Cadê esse filho da puta? Vai vir alguém? Putz, pior que é perto daqui. Sim. Não é perto de nenhum ponto de ônibus. Mano, se eu encontrar um carro eu estou lascado. Os caras vieram com lançamentos e eu estou ferrado demais. Tchau. 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 Tchau Tchau. 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 Ia aparecer duas vezes, mas é o mesmo diamante Porque eu tô dando uma volta no mesmo lugar Vou passar por um acampamento Eu não peguei as armas Eu não abasteço minhas armas Vou acernar um carro aqui Eita, os caras estão atirando um bagulho fodido Bom, tô rodado de encontro com esse comboio Um pouquinho mais rápido Não, peraí, um pouquinho mais pra frente Cara, eu não consigo matar o cara, velho Por isso que eu tô querendo trocar essa Rambo Ah, eu vou passar bem desse lugar aqui, o cara quase me matar Vou tentar de novo Vou usar o rifle, senão eu não consigo matar o cara, o piloto do carro Caramba, acertei o cara com um susto aqui Vamos lá para trás, vamos ter um carro que não dá para trás Vamos lá para trás, vamos ter um carro que não dá para trás Caras de abrigo também Poxo, não tá bem? Tá bom, tá bem, não acho que sim Eee agora, explodir de vez Ah sim Agora posso ir embora feliz Posso encerrar o capítulo Basicamente no próximo capítulo Eu vou pegar o próximo ônibus O ônibus, aliás Para a cidade lá principal E começar a pegar as missões das histórias de novo Passar aqui no meio que vai estar cheio de cara Tentar passar sem morrer Cara, tá difícil hein Nossa, agora eu estou dando um susto do caramba Porque os cara deram um tiro Rapaz Pensei que eu ia morrer Bom tempo pro outro lado Então se lasque eles Mas é isso aí pessoal Já está um bom tempinho aqui Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like favorito Se curtir o vídeo, não se esqueça do canal Se inscreva, curta a nossa página no Facebook E E E Estou segurando um tweet Eu vou dar uma olhada naquela casa lá Só para ver Que armas que vai Liberar na próxima vez que eu liberar armas É isso aí Espero que vocês tenham gostado Até mais, valeu e abraço